Vou deixar um salve aqui para a galera, Caio 98, salve Ivan Pedro, salve aí irmão, TudoBR, salve Andarilho Sem Destino, salve aí irmão, tudo tomo junto, Dert, salve aí irmão também, Roberto Pedris, salve irmão Keila Miranda, salve aí, Vitor Hugo, salve, Jorge Bispo, salve aí, Anderson Barbosa, salve irmão Dodôzinho, Paulo Wilson, salve, Daniel Rebouças, salve, Comis Dias, salve Flávio, Flávio Dular, salve, Rogério Abreu, salve, Leo Vlogs BR, salve, Felipe Andrade, salve Irmão, deixa um salve para a galera aí que é inscrito aqui no canal, que deixa comentários sempre aí nos vídeos, salve aí para vocês, salve, salve molecada, estamos começando mais um vídeo, molecada, eu vou perguntar uma coisa a vocês aí, e se vocês puderem me ajudar, eu vou agradecer bastante, eu estou pensando em mudar o nome do canal para um nome mais fácil, porque eu estou dando o nome a galera aí, ela não está sabendo procurar, não está sabendo procurar, primeiro eu vou pedir a vocês que deem sugestão aqui no comentário desse vídeo, dê sugestões aí para um nome para o canal, valeu? e depois eu falo qual é a minha opinião, porque eu não quero influenciar vocês, comenta aqui embaixo galera, o nome aí para o canal, o nome mais fácil para o canal aí, para a galera ficar mais fácil de encontrar, vocês vão me ajudar bastante, hoje é primeiro de janeiro, ano novo, nós vamos na praia, tomar um banho de mar, mesmo os feriados comuns que tem no ano, dificilmente você vê a cidade assim, vazia de carro, não vê ninguém em ponto de ônibus, nada do tipo, é incomum, então, hoje é um feriado atípico, primeiro dia do ano, e todos vão à praia, hoje, aí galera, a nova placa do Mercosul, já está em vigor, aqui em Salvador, olha ela aí, bem diferente né galera, e menorzinha do que a convencional, acho, ao mesmo tamanho, será? Garrafamento aqui na suburbana, você é maluco? é que é하는 co? é todo co? Estamos no bairro mais negro de Salvador, bairro da Liberdade Vamos trazer uma cliente aqui E pegamos outro ali O sinal foi até aquela moça ali que a gente veio trazer Peguei outra cliente Vamos lá Vamos descer aqui pra sair na calçada Não sei o nome dessa rua, galera Não sei mesmo Mas vocês vão ver o ladeirão que tem que descer aqui O ladeirão em pé Isso aqui era de concreto armado Mas botaram asfalto agora E aí quem tem coragem de subir a sua ladeira aqui Olha aí Aqui é a moça reduzida Não é? Não é o bairro Oi Olha o espalbo Peguei uns pombos 500F Saímos aqui na rua Sei lá o nome Galera, se depender de mim pra dar informação de nome de rua Tô ferrado Pô, brother ali com a cross 300 filmando também E lá vamos nós Vamos lá Tô Olha o globo vindo! Olha o globo vindo! Olha o globo vindo! Olha o globo vindo! Bom, tinha essa banda na frente aí, velho? Qual foi que tá aberto aqui, ó, banda? E aí, como é que tá lá, Coroa? Deixa o salve aí, Coroa! Valeu! E aí? 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 E aí?